Meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha avivar a sua mente, o seu entendimento, para que as escamas dos seus olhos caiam e você possa enxergar plenamente a vontade de Deus para a sua vida. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma noção do que é a vontade de Deus. Você que é mãe, que é pai, especialmente mãe, isso acontece aqui em casa, quando as crianças ou os filhos estão juntos, eles nos vêm visitar. Então, a Esther, que é aquela mãe cuidadora, procura fazer exatamente o que lhes agrada. Então, o que agrada mais os nossos filhos? Panqueca. A Esther faz uma panqueca inigualável, extraordinária. Então, ela vai para a cozinha e faz a panqueca. E ela coloca a panqueca na mesa. E as crianças começam a comer, mas que delícia, eu estava com saudade dessa panqueca. E começam a falar, puxa vida, o que acontece com a Esther? A Esther fica toda feliz. Ela tem prazer em que os filhos tenham prazer naquilo que estão a comer, por exemplo. Você deve fazer a mesma coisa com os seus filhos, é ou não é? Imagine quantas vezes você já deve ter falado assim, ah, comidinha da mamãe, não é? Pois bem, quando os pais fazem o melhor para os filhos, os filhos sentem um prazer. Eu digo assim no que diz respeito à comida, especialmente. Porque a comida, o sabor da comida, uma comida gostosa, é uma coisa que é inigualável, não é? É um prazer imenso. Então, as crianças, os filhos ficam tão felizes de comer aquela comidinha. Eu lembro da mamãe, ela fazia comidinha minha, puxa vida, que bacana, que gostoso. E eu falava, ah, mamãe, mas que comidinha gostosa. E ela disse, ah, meu filho, eu não estava muito bom, porque, sabe como é que é a mãe, né? Não, mamãe, está ótimo, está perfeito, o sal está na ponta, está tudo muito bom. Ah, meu filho, a gente procura fazer o melhor e tal. Mas ela sentia aquele prazer, porque a gente, os seus filhos, estávamos, a gente estava tendo prazer de comer aquilo que ela tinha feito. Imagine Deus. Você imagine Deus, minha amiga, meu amigo. Ele tem prazer que nós tenhamos prazer. O prazer que nós temos com as coisas da vida, as coisas puras, verdadeiras, ele tem prazer. Ele tem prazer no nosso prazer. Isso santifica, glorifica a ele. Então, imagine o que é a vontade de Deus pra você. Imagine você fazendo a vontade de Deus. Ele vai ter prazer em você. Você vai ter prazer na vontade de Deus. Agora, é claro, é óbvio que o prazer que Deus tem em nos oferecer o melhor depende também da nossa parte, depende do nosso querer, depende também da nossa vontade. Ele não impõe a vontade dele. Ele não impõe o prazer dele. Ele oferece o prazer dele. E é óbvio, quem aceita, graças a Deus. É como Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Então, ele oferece a todos. Não interessa se a pessoa merece, não merece, se ela é boa, se ela é má, se ela é... Enfim, não interessa a condição social, não interessa a sua raça, não interessa nada. O que interessa é o seguinte, ele dá o melhor pra todos nós. Mas, quem não usufrui, não obedece, não segue os conselhos dele, sofre as consequências. É o caso, por exemplo, do que Jesus falou. Olha que preciosidade de palavra, de ensinamento, que profundidade de pensamento e de conselho e que traz benefício pra gente imediato. Imediato. Toma lá da cá. Jesus disse assim, presta atenção. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, quer dizer, na hora de você, de nós, trouxermos a oferta no altar. E nos lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, e quem faz lembrar é o Espírito Santo. Ele lembra. Ele mesmo lembra. Olha, essa oferta aí não vai servir, não. Essa oferta aí eu não vou aceitar, não. Porque essa oferta está mesclada, misturada com mágoa, com ressentimento, com ódio, com desejo de vingança e coisa dessas. Eu não aceito isso, não. Então, Jesus disse, olha, e aí te lembrares, quer dizer, diante do altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, deixa a oferta diante do altar, deixa lá diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Primeiro vai se reconciliar com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que preciosidade. Quer dizer, eu não posso chegar diante do altar com qualquer oferta. Por mais rica que seja, valiosa que seja, se eu tenho um ressentimento contra quem quer que seja, aquela oferta não vale nada. Ela não é aceita por Deus. E ele continua. Olha só o que ele fala. O versículo seguinte, ele diz assim, concilia-te depressa com o teu adversário. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho, estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade, te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, quer dizer, da prisão, enquanto não pagares o último centavo. E, de repente, minha amiga e meu caro amigo, você está na igreja, você é livre, você tem, de certa forma, algum sucesso na sua vida, na sua família, na sua casa. Você tem uma vida boa, digamos assim. Você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa que, aparentemente, não tem nenhuma falta, não tem nenhum pecado. Você está vivendo em paz. Em paz, em termos. Porque, quando você vai levar a oferta no altar, o Espírito Santo lembra você, com certeza, se você tem ou não tem alguma coisa dentro do coração com o teu irmão. E aí, o Espírito Santo diz, concilia-te depressa com o teu irmão, com o teu adversário, melhor dizendo. Concilia-te depressa com o teu adversário. Nós vamos falar mais a respeito disso nesses próximos dias, para explicar, porque isso aqui é tão profundo, tão largo, tão extenso, tão magnífico, porque é prático, é uma fé inteligente, é uma fé prática, é uma fé que está completamente limpa de qualquer hipocrisia, fingimento. É uma fé pura, que agrada a Deus. Porque, às vezes, as pessoas têm uma fé em Deus, elas, aparentemente, estão bem com Deus, mas a vida delas está travada. Por quê? Porque elas carregam mágoas, ressentimentos. Elas carregam uma antipatia contra fulana, beltrano. Por quê? Porque a pessoa falou alguma coisa que lhe ofendeu, ou porque fez algum mal, ou foi cometido uma injustiça. Ela foi injustiçada no trabalho por outra pessoa, pelo chefe, ou quem quer que seja. Ela foi injustiçada na sua casa, na sua família. Ela foi rejeitada. Enfim, motivos não faltam para que a gente fique com ressentimento, ou guarde ressentimentos, ou mágoas de alguém. Só que, Jesus fala que concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Isso é muito forte, minha amiga, meu amigo. Jesus é quem fala, concilia-te depressa. Não pense que o tempo vai apagar esse sentimento, que vai ficar esquecido por Deus ou pelo diabo. Não. Não vai ficar esquecido. Enquanto não for resolvido aquele problema de mágoa, ressentimento, de ódio, de desejo de vingança, enquanto não for resolvido esse problema, a pessoa vai estar presa, presa. As grades são invisíveis. Só ela, só a alma dela sabe que está presa. Mais ninguém. Ela pode aparecer ou aparentar uma fisionomia alegre, feliz para os outros, mas dentro dela há uma prisão. Ela está presa, amarrada. A vida dela não desenvolve. A vida dela não vai para frente. Por quê? Porque a sua alma está aprisionada. E uma vez aprisionada, só quem esteve preso sabe o que é isso. Ah, prisão. Eu lembro daqueles 11 dias que nós passamos lá. Só para você, só para ilustrar. Eu tinha muito medo do papai, porque ele era muito rigoroso. Já falei isso aqui várias vezes. E eu fazia tudo certinho, porque eu não queria, de forma nenhuma, ser punido por ele. E o papai era para o meu pai. Por quê? Porque eu tinha medo, um terror, assim, cruel, por conta de eu não queria ser punido por ele. E a pior coisa que o papai fazia não era bater. Se eu apanhasse, ficaria tudo bom. Bom, eu apanhei, agora estou livre. Não, pior é quando ele colocava de castigo. Hum, é a prisão. É a prisão. Porque a prisão, essa prisão emocional, essa prisão sentimental, essa prisão espiritual, é a alma que sofre. A alma fica amarrada. A alma é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A alma quer gozar a vida através do nosso corpo. Mas, se ela estiver aprisionada, o nosso corpo vai pagar o pato, que é o caso da depressão. Muitas pessoas têm saúde perfeita, mas estão aprisionadas, as suas almas estão aprisionadas por causa da depressão, da ansiedade, do medo, da dúvida, da insônia, do terror. Não querem viver durante o dia. Ficam escondidas ou ficam enclausuradas dentro da luz de um quarto escuro. Não querem sair, não querem falar com ninguém. Então, você vê, é a alma que está aprisionada. É a alma que está aprisionada. Por que ela está aprisionada? Justamente por isso. Porque ela não, não se reconciliou depressa. Enquanto não... Por isso Jesus usa a palavra depressa. Depressa. Concilia-te com teu irmão depressa. Para que depressa você fique livre. Porque enquanto você não se conciliar com teu irmão, sua alma vai estar aprisionada aprisionada e você não vai viver. Você vai vegetar. É o caso de muitas pessoas que têm perfeita saúde, mas, coitadinhas, estão aprisionadas pelos seus traumas, suas mágoas, enfim, seus rancores e, obviamente, elas não têm condições de viver. Minha amiga e meu amigo, eu faço um apelo aqui para você que está me ouvindo e que está nessa situação. Não custa nada você se reconciliar com a pessoa que lhe feriu. Você talvez tivesse até razão. Talvez você tenha até razão. Você tenha razão porque você foi injustiçada. Mas, olha, Jesus foi injustiçado também. E qual foi o troco que ele deu? Perdoa-lhe, Senhor, porque não sabe o que faz. Jesus perdoou lá no alto da cruz. E esse é o caminho para que a gente possa se livrar não apenas a nós, mas também a pessoa que está aprisionada. Porque são duas pessoas aprisionadas. Você que tem mágoa e a outra. O motivo da mágoa. Então, livre-se, minha amiga. Faça isso. Custa... Sabe o que custa? Você ser humilde. Esse é que é o problema. Porque, às vezes, a pessoa... Não, mas eu tenho razão. Eu sei que você tem razão. Deus sabe que você tem razão. O diabo sabe que você tem razão. Mesmo assim, você vai ficar presa. Você tem que se humilhar. Isso mesmo. A obediência à palavra de Deus exige sacrifício, humilhação. Dizer, olha, me perdoe. Me perdoe porque eu errei. Eu errei em conservar esse sentimento, o ressentimento contra você. Enfim, me perdoe. E eu perdoo você também. Quer dizer, é algo fácil? Não, não é fácil. Exige sacrifício. Mas é um sacrifício que você faz uma vez só e acabou. Acaba o problema, você fica solta, sua alma fica livre da prisão. Entende? Vale a pena, por exemplo, você conservar um ressentimento durante anos a fio e viver essa vida amarga que você tem vivido? Vale a pena? Eu pergunto. Claro que não. Então, resolve esse problema. Concilia-te depressa, disse Jesus. Concilia-te depressa. Tem que ser rápido. Porque se você morrer nessa situação, não há mais salvação. Não há mais salvação. Por isso que Jesus fala depressa. Concilia-te com o teu adversário. Resolve esse problema. E eu vou explicar isso mais, com mais detalhes. durante esses dias. Por que a gente tem que resolver depressa? Mas faça isso, minha amiga. Domingo, agora, nós vamos ter essa campanha de colocar uma pedra no passado. E essa pedra, sei lá, é uma pedra, uma rocha, irremovível. Irremovível. Ela representa Jesus, a pedra, a rocha, a pedra angular. Imagine ele pagando pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Acabou. Está determinado. Sei lá, ninguém pode mudar essa situação. mas a gente tem que falar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que obedecer. É um momentinho só. É melhor você fazer isso do que você ser levado perante o juiz, o juiz entregar você ao oficial e o oficial te lançar na prisão que é a prisão da alma. Não é? Fala a verdade, minha amiga. Não adianta a pessoa ser religiosa, fazer ofertas, fazer isso, ser fiel nos dízimos. Isso é obrigação. Não adianta a pessoa ajudar os outros e ela mesma a continuar aprisionada. Então, livre-se, minha amiga e meu amigo, porque se você se livrar, o nome do Senhor Jesus Cristo será santificado na sua vida. E o diabo, o nosso adversário, não vai ter o que falar, o que acusar a gente perante o juiz. Deus abençoe e até amanhã, mas, por favor, resolva isso hoje, não deixa para amanhã, não. Resolva isso agora. Se você puder fazer isso agora, faça. Se a pessoa, você não teve mais contato com a pessoa para pedir perdão, então ore por ela. Deus abençoe, onde quer que ela esteja. Se ela estiver morta, não pode fazer mais nada, mas eu perdoo, eu livro a minha alma dessa maldição, eu perdoo a pessoa. faça isso. Se a pessoa estiver viva, incomunicável, não importa, você vai fazer a sua parte. Faça a sua parte. Concilia-te depressa hoje para que você comece a ter uma vida nova hoje mesmo. no momento em que você se concilia com a pessoa que lhe feriu, pronto, você vai estar livre. Sua alma vai estar livre e vai curtir as flores, o perfume, o sabor da comida, vai curtir a sua família, vai curtir o seu marido, sua esposa, você vai curtir a vida que Jesus lhe deu. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.